dizer para você que todas as vezes que a gente sobe a esse lugar é um sentimento de responsabilidade que vem ao nosso coração. E o assunto que eu trago hoje, nessa noite, é um assunto que nós não temos muito, não é muito comum falarmos de púlpito, geralmente é um assunto que se conversa mais em sala de aula, é um assunto que fala-se mais em tempos de seminário, mas eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho, por conta de um seminário que a gente participou, a gente tem buscado algumas informações e a palavra que eu quero trazer nessa noite, ela é referente a batalha espiritual e tem como tema, quebrando fortalezas na família. Quebrando fortalezas na família. E eu quero, queridos, nessa noite, iniciar esse assunto falando sobre quebrando fortalezas na família, que é um assunto que, ainda que seja um assunto de cunho espiritual, é um assunto que fala muito sobre o mundo espiritual, é um assunto muito, muito real em nossos dias, hoje, é algo que nós estamos vivendo, assim, de maneira muito agressiva e violenta. Então, realmente, se faz importante este tema, quebrando fortalezas na família. E eu quero iniciar essa mensagem, nessa noite, já com uma informação, em dizer o seguinte, como cristão, eu e você, não podemos negligenciar ou pensar ou deixar passar a informação de que existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual que é real. Ela é real e querendo ou não, eu e você, nós já estamos inseridos, envolvidos nesta guerra espiritual. Efésios 2, versículo 1, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, os filhos da desobediência, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, também como os demais. E o texto nos diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. E Ele também nos diz, que nós andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus, fazíamos a vontade do maligno, andávamos sendo manipulados, manipulados pelas informações, pelas influências, pelas argumentações das trevas, e pensávamos que, de alguma forma, havia satisfação e felicidade naquilo que fazíamos. Fazíamos a vontade dEle, mas um dia o Senhor Jesus Cristo foi lá e nos deu vida, nos vivificou, nos arrancou das mãos, das garras do maligno. E nós que fazíamos a vontade dEle, hoje estamos fazendo a vontade do Senhor. E isso causa um conflito entre eu e Ele, entre nós e o nosso inimigo. Temos um inimigo real chamado Satanás, é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Não pense, querido, que o fato de você pertencer ao Senhor Jesus Cristo hoje, Satanás vai esquecer de você e você vai caminhar na sua vida tranquilamente. Não. Aquele que tinha o poder de nos manipular, nos perdeu e tenta de todas as maneiras nos impedir de vivermos a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo conquistou para cada um de nós. João 10, 10 diz assim, O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele veio com a proposta e está até hoje fazendo muito bem o teu papel, roubando, matando e destruindo. Jesus Cristo fala para os seus discípulos, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor Jesus Cristo nos tirou das trevas com a proposta de nos fazer andar em uma vida abundante, uma vida abundante de alegria, uma vida abundante de paz, uma vida que vale a pena, uma vida que faça a diferença, uma vida que tenha valor, uma vida que tenha proveito, uma vida que seja realmente uma vida eficaz. O Senhor nos alcançou para isso, mas o nosso adversário tenta, de todas as formas e maneiras, impedirmos de viver esta vida abundante que o Senhor Jesus Cristo conquistou para mim e para você. mas eu quero alegrar você, eu quero pedir a você, ponha um sorriso no seu rosto, porque eu começo a falar e eu percebo que você vai ficando tenso, você vai começando a prestar atenção, as fisionomias começam a ficar fechadas, calma, fica tranquilo, que apesar de saber que estamos em uma guerra espiritual, apesar de saber que temos um adversário, nós não podemos esquecer nunca e jamais que alguém venceu o nosso adversário na cruz do Calvário, e esse alguém que venceu o nosso adversário na cruz do Calvário, é alguém que caminha conosco todos os dias, então ponha um sorriso no rosto, se alegre, porque em Cristo, em Jesus, apesar da guerra espiritual, apesar do conhecimento de que existe um adversário, você é mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus, amém? Então dê um aplauso ao Senhor, porque independente de qualquer coisa, você é mais do que vencedor. Eu inicio essa noite falando isso para você. Existe uma guerra, existe um adversário, mas nós somos vencedores em Cristo, mas nós não podemos negligenciar que existe um adversário. Não com medo, mas um adversário em que você possa saber, e conhecer, e discernir, e discernindo, você experimentar da vida abundante que o Senhor Jesus Cristo trouxe para você. Estava eu em casa, sentado conversando com a minha esposa, preparava essa mensagem, o nosso tema, quebrando fortalezas na família. E eu perguntei a minha esposa, minha esposa, quando eu falo em, pode passar, quando eu falo em fortaleza, qual é a imagem, qual é o pensamento que vem à sua cabeça? O que você pensa, o que você imagina, sabe, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Então, de repente, você, nesse processo de pensar em fortaleza, vem muitos pensamentos à sua mente, e aí a minha esposa me respondeu, ó, fortaleza? Eu penso num muro muito grande, um muro alto, sabe, eu penso naqueles, naquelas cidades fortificadas, onde as pessoas fazem grandes muros para defender a cidade, eu falei, é isso, muito legal. Aí perguntei à minha filha, e você, filha? Em outro momento, o que você pensa quando a gente fala em fortaleza? E ela falou assim, olha, pai, eu penso num castelo grandão, né, uma muralha bem grande, num lugar que é para proteger a cidade. Eu falei, é isso, fortaleza é isso mesmo. Fortaleza, ela é uma construção fortificada para a defesa de uma cidade ou uma região. Isso é uma fortaleza. Ela é construída com o propósito, com a proposta de proteger uma cidade, proteger as pessoas que são moradores daquela cidade ou proteger as cidades vizinhas. É feito uma edificação e ali, essa edificação, através de grandes muros, aí está o desenho, acho que está bem claro, está dando para você ver, você que está aí atrás, está dando para ver? Então, eu peguei aí, quando eu vi esse desenho, eu pensei no que a minha esposa falou, né, um grande muro circundando uma cidade. Então, isso é uma fortaleza, muros edificados, cidades fortificadas, muros erguidos com a proposta de proteção. Irmãos, assim como existem fortalezas que são muros que foram erguidos com a intenção de proteger, glória a Deus, com a intenção de proteger uma cidade, assim também existe fortalezas espirituais que também foram erguidas, que também são erguidas com a proposta de fornecer proteção. Muitas vezes são erguidas nas nossas vidas, são construídas nas nossas vidas fortalezas espirituais que têm o propósito muitas vezes de nos proteger. Às vezes tomamos atitudes, fazemos coisas e falamos coisas que na realidade elas são produzidas por causa de fortalezas que existem nas nossas vidas. fortaleza espiritual é um padrão de pensamento, uma emoção ou ação que muitas vezes funcionam como defesa. Fortaleza são padrões de pensamentos, emoções ou ações que funcionam como defesa. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Pais, você pode levantar suas mãos? Amém. E filhos? Quantos filhos temos aqui? A galera está aí. Cadê a juventude? A juventude está aí. A juventude está aí. É bom ver você, viu? Filhos, quantos tem aí? É muito fácil você olhar para o seu filho. E agora eu falo para você, pai. É muito fácil você olhar para o seu filho. e perceber no teu filho comportamentos ou ações que você diria para ele ou diria para você mesmo ao olhar para o seu filho. O meu filho precisa mudar nisso. O meu filho precisa deixar de praticar isso. O meu filho precisa deixar de fazer isso. Não é bom que o meu filho haja assim. Você consegue ver os seus filhos tomando algumas atitudes que serão prejudiciais para ele. E você consegue perceber isso na vida do seu filho. Da mesma forma, muitos filhos olham para os seus pais e veem comportamentos e falhas e sentimentos que eles percebem e falam poxa, se o meu pai não agisse assim, se o meu pai não procedesse assim, se o meu pai não se comportasse assim, seria melhor para a nossa família, seria melhor para mim, seria melhor para ele. Então, nós conseguimos olhar para o outro e detectar, perceber comportamentos, ações que precisam ser modificadas, mudadas, fortalezas. E quando nós vemos tal padrão na nossa vida ou na nossa família, nós precisamos reconhecer que estamos em uma batalha espiritual. Devemos, então, aprender a orar de acordo com aquela fortaleza que nós vimos e detectamos. Porque é muito comum você olhar para o outro, volto a dizer, e ver fortalezas, comportamentos e ações e pensamentos que precisam ser mudados. Mas o mais importante, queridos, é assim, como você detecta no outro, você possa fazer uma autoavaliação em você mesmo e analisar e verificar porque muito comportamento que os seus filhos estão praticando, você vai perceber que muitos deles você pratica. Muitos deles são comportamentos que são muito parecidos com o que você pratica, formas que você age. fortalezas, queridos, fortalezas mentais, espirituais e fortalezas emocionais. Uma fortaleza mental é quando nós nutrimos pensamentos errados por longo tempo. Sabe quando você guarda na sua mente, você nutre, você armazena no seu pensamento pensamentos errados. você vem guardando essa informação, você recebe uma informação que não é uma informação correta, mas você recebe essa informação e essa informação ela está guardada na sua mente e você vem guardando essa informação durante tempos e essas informações que você recebe elas vão se enraizando, elas vão se estruturando esses pensamentos errados, vão se estruturando e se transformam em uma fortaleza mental. Agora, quando alguém chega para você e diz que você precisa mudar essa sua forma de pensar, você não consegue compreender que esta pessoa que está dando para você essa informação dizendo que você precisa pensar de maneira diferente, você não consegue entender porque existe uma fortaleza mental pensamentos errados que você vem nutrindo há tanto tempo e agora você tem dificuldade de compreender alguns outros pensamentos, algumas outras informações que são dadas para você. Fortalezas que foram construídas. Também existem as fortalezas espirituais que é quando nós praticamos com insistência um comportamento errado, então os maus hábitos vão se evoluindo e se transformam em uma fortaleza. Eu aprendo durante a minha vida alguns hábitos que eu sei que são errados, mas eu vou praticando esses hábitos errados e esses hábitos errados que são praticados durante tanto tempo, eles vão se transformando na minha vida como uma fortaleza, uma fortaleza que por causa dos hábitos errados se transformam em verdadeiras armas, em munição para o inimigo e aí o inimigo que não tem poder de fazer você tomar a decisão, mas ele te influencia, lembra que eu falei, nós estamos em uma guerra espiritual e temos um adversário que não tem poder para tocar em você, não tem poder mais para tocar na sua vida, porque você agora tem um dono, você pertence ao Senhor Jesus, você é alguém que foi comprado com alto preço e ele agora não pode mais tocar em você, mas ele é estratégico em sugestões, ele é estratégico em dar sabe, trazer para você algumas coisas e falar para você ali, isso é bom, olha aí, faz isso e ele já faz as sugestões e você já tem algumas práticas de hábitos ruins e aí ele sugere exatamente em cima daquilo que faz parte de hábitos na sua vida e aí se transforma em uma fortaleza espiritual, você quer deixar, você não quer fazer, mas essa fortaleza agora está construída diante de você e também existem fortalezas emocionais as fortalezas emocionais elas acontecem quando nós abrigamos sentimentos doentios sabe, sentimentos doentes, sentimentos que não vêm da parte de Deus sentimentos que não são oriundos do Espírito Santo sentimentos que vêm exatamente do inferno eu olho para o pastor André e de repente o pastor André não me trata não me dá aquele sorriso não me dá aquele abraço costumeiro e eu não estou mais bem no meu coração e eu começo a observar o pastor André e aí o diabo fala assim já viu como ele está diferente olha pastor André agora é presidente ele mudou ele não é mais o mesmo que isso pastor André é uma benção mas aí você vem para a igreja e chega aqui o pastor André está preocupado com alguma coisa que ele precisava resolver lá fora e ele sai parte do seu gabinete para resolver algo lá fora a atenção dele voltada para aquela coisa que ele precisa resolver e vem você na sua caminhada já o diabo lançando dardos na sua vida lançando os dardos no seu coração e aí o pastor André olha para você e passa por você e o diabo fala assim viu ele não é mais o mesmo aí você fala assim é mesmo pastor André mudou ah eu acho que ele não gosta de mim não ah eu acho que ah eu acho que ah eu acho que e aí você vai se distanciando se distanciando se distanciando e daqui a pouco vai subindo uma fortaleza uma fortaleza uma fortaleza e aí existe um muro entre você e o pastor André não tem nada que impeça você de ter um relacionamento com ele mas você está nutrindo você está guardando você está guardando intimamente conservando um sentimento doente que não procede de Deus uma seta do maligno que veio ao seu coração contra ele e agora muro foi construído uma fortaleza foi construída queridos quantas pessoas quantos jovens talvez você está sentado hoje ao lado de alguém que você não fala ou talvez você não sente na igreja ao lado daquele irmão porque você acha que ele é esquisito ele é estranho ah não vou sentar lá não ah não ali não vou sentar do outro lado não fala com ninguém aquele irmão não fala com ninguém está sempre o cara amarrado né está sempre aborrecido você vai nutrir no sentimento e aí você se distancia fortalezas espirituais que estão sendo construídas e quando nós permitimos que os maus hábitos maus pensamentos ou as emoções doentias se tornam fortalezas o resultado é o mesmo pode passar querido o resultado é o mesmo sabe qual é o resultado essas fortalezas nos privam de um relacionamento íntimo com Deus o grande problema da fortaleza é que a edificação é que a edificação dela elas muitas vezes funcionam para a nossa defesa e muitas atitudes e ações viu jovem muitas atitudes ações e comportamentos são desenvolvidos por causa de fortalezas e temos algumas atitudes que a gente nem percebe que são oriundas de fortalezas que estão edificadas na nossa vida e nós precisamos identificar essas fortalezas essas fortalezas elas se desenvolvem da seguinte forma elas podem ser herdadas pelos pais elas podem ser herança dos seus avós dos seus antepassados das gerações anteriores fortalezas espirituais teu pai teu avô tinha um comportamento que teu pai tem o mesmo comportamento e você hoje tem o mesmo comportamento você já viu aquela frase que as pessoas falam assim é igualzinha ao pai já ouviu essa frase é igualzinha a mãe muitos desses comportamentos estão na personalidade da pessoa e o grande X da questão queridos é que uma personalidade essa personalidade que foi construída na família quando essa personalidade ela é vivida no impulso da carne fora da direção que Deus tem para a pessoa imagina uma pessoa que tem força de vontade uma pessoa que tem força de vontade sem o poder de Deus agindo na vida dela ela se transforma em uma pessoa teimosa sabe quando a pessoa fala assim não eu vou conseguir fazer isso não eu vou nessa direção eu vou construir isso eu vou agir dessa forma eu vou fazer assim porque assim é melhor e você está olhando e fala assim cara para com isso isso vai ser ruim para você não não é isso que é o certo eu aprendi assim ela é teimosa ela não muda mas quando essa força de vontade ela é canalizada no Espírito Santo ela se transforma em determinação já viu uma pessoa que olha para algo e fala assim poxa Deus está nesse negócio e eu vou nessa direção e as dificuldades acontecem você olha para ela e fala assim caraca agora ela vai desistir mas não a pessoa está determinada força de vontade movida pelo poder do Espírito Santo então as personalidades elas acontecem são desenvolvidas na família então essas fortalezas algumas fortalezas podem ser herdadas dos pais e aí conversando com a minha esposa eu a gente bateu no papo porque a nossa esposa é a pessoa com quem a gente desenvolve a nossa mensagem sabe o Espírito Santo usa a esposa para dar várias direções prega junto não é isso sabe o Espírito Santo usa a berça e aí a gente sentado lá eu falei assim quando você olha para a nossa filha você vê alguns comportamentos primeiro eu perguntei de mim e aí eu perguntei não teve jeito perguntou ouviu e aí eu perguntei eu falei assim existe algumas fortalezas na minha vida que você detecta ela falou assim que precisa mudar ela falou assim existe sim existe isso você precisa ser assim você não faz isso e se você fizesse isso seria bom para você aí eu olhei para ela assim falei é verdade mas você sabe aí eu tentei argumentar né porque pastor pastor gosta de argumentar gente pastor tem argumento para tudo e a gente usa a Bíblia e eu tentei argumentar com ela poxa mas será que eu não faço isso por causa disso disse não Zé Luiz você perguntou eu te falei você perguntou eu te falei seria bom se você fizesse assim eu vou fazer uma pergunta para você quantos aqui nessa noite tem dificuldade de pedir ajuda muito poucas pessoas ou você não teve coragem de levantar a mão vou perguntar de novo quantas pessoas aqui nessa noite tem dificuldade de pedir ajuda então não é só eu são fortalezas pode ter certeza são fortalezas que foram construídas na nossa vida onde nós tivemos uma exigência foi tão exigido de nós alguns comportamentos que hoje por achar que as pessoas não vão se preocupar por achar que as pessoas não vão se importar ou por achar que você consegue sozinho você não pede mais ajuda você não procura alguém com quem compartilhar e aí conversando com ela ela falou assim eu falei e na nossa filha ela falou assim eu detecto isso e eu percebi que aquilo que ela falou da nossa filha é um comportamento que eu também tenho comportamento que é meu atitudes que são minhas mas que estão inseridos nela também e isso faz parte de uma vivência faz parte da vida querido faz parte da caminhada porque a gente constrói pensamentos ao longo da nossa vida e a gente caminha na nossa vida de acordo com os pensamentos que nós construímos de acordo com as experiências que nós tivemos de acordo com os relacionamentos que desenvolvemos na nossa vida a gente reproduz isso mas volto a dizer são fortalezas que precisam ser derrubadas para que tenhamos sucesso na nossa vida espiritual jovens podemos pedir ajuda sim é importante que você encontre sabe nos seus pais o teu porto seguro que você acredite que seus pais tem o maior prazer de ver você ser bem sucedido então não tenha medo ou preocupação ou não fique pensando de antemão ele não vai entender peça ajuda converse com seus pais diga para eles o que vocês precisam e vice-versa pais converse com seus filhos algumas fortalezas também podem se levantar podem ser construídas porque nós permitimos essas construção quando nós nos conformamos aos padrões do pensamento do mundo sabe quando você lá em Romanos no capítulo 12 no versículo 1 o apóstolo Paulo falando para os romanos diz assim e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente não vos conformeis não seja conforme esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente então quando nós não renovamos a nossa mente quando nós permitimos nos conformar a este mundo nós levantamos fortalezas espirituais não preciso ir muito longe para você entender isso quantos jovens nós temos aqui hoje quantos homens e mulheres que estão vindo à igreja nasceram em berço evangélico foram orientados na palavra do Senhor foram ensinados no caminho que se deve andar mas um dia deixaram as suas casas saíram para o mercado de trabalho deixou a sua casa e ingressou numa faculdade e as informações do mercado de trabalho as informações da faculdade são informações que tem vindo com tanta força nas salas de aulas os professores se preparam e despejam principalmente nas faculdades tantas informações no coração na mente de jovens de pessoas e essas informações são tão influenciadas pelo maligno são mentiras do inferno são palavras que não tem nada a ver com Deus que entram em conflito com a palavra da verdade mas as pessoas se balançam as pessoas começam a ficar em dúvida e tendem para as mentiras do inferno e agora ao invés de caminhar segundo o conceito da palavra segundo a verdade do evangelho agora está caminhando conforme o conceito das instituições educacionais das instituições governamentais agora a verdade a palavra do Senhor já não tem mais tanta eficácia já não tem mais tanto poder na vida desse jovem um jovem que chegava na igreja orava ao Senhor cantava louvores chorava na presença de Deus tinha relacionamento com os irmãos e agora vai se afastando se afastando se afastando e agora a vida espiritual já não tem mais valor por que queridos fortalezas espirituais que estão sendo levantadas por que se conformando aos padrões deste mundo palavras tem sido enviada pessoas tem pregado Deus tem revelado a palavra mas queridos volto a dizer existe um inimigo chamado Satanás que é bom em contar mentira é bom em ludibriar é bom em seduzir é bom em trazer engano e eu e você precisamos entender que apesar dele ser assim nós temos um Cristo que morreu na cruz do calvário por mim e por você com a proposta de nos trazer uma vida abundante vida abundante no Senhor então nós precisamos impedir queridos que essas fortalezas espirituais continuem sendo edificadas na nossa vida as informações que temos recebido no mundo elas não podem sobrepor a palavra a verdade de Deus que tem sido plantada na nossa vida pelo poder do Espírito Santo não vos conformeis a este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para você ser um grande advogado um grande cirurgião para você ser um grande homem aí nas relações internacionais e seja qual outra for a especificação que você está buscando na sua faculdade querido saiba de uma coisa você precisa ler livros livros e livros para se tornar nesse grande homem que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para essa sociedade e para você viver a palavra de Deus você também precisa ler este livro que vai transformar você em um grande homem uma grande mulher de Deus para essa sociedade se faz necessário queridos porque assim como se busca a informação para receber o conhecimento secular é necessário buscar a informação para conhecer a vontade e as verdades de Deus a nosso respeito e o grande problema é que muitos investimentos tem sido feito para sermos grandes na sociedade mas pouco tem sido investido para ser grande diante de Deus fortalezas espirituais que estão se desenvolvendo e essas fortalezas também se desenvolvem elas também se constroem por meio das nossas escolhas volto a dizer o diabo não tem poder para manipular a sua escolha escolha é você quem faz é você quem decide o que ele faz é sugerir o que ele faz é dar sugestão o que ele faz é tentar te influenciar mas a escolha é tua a escolha é minha e quando eu escolho errado segundo a influência maligna eu permito que uma fortaleza comece a se levantar na minha vida na vida da minha família na minha casa fortalezas espirituais que tem se levantado ao longo de tempos por causa da família por causa dos maus hábitos e por causa de nutrirmos sentimentos e pensamentos que não são verdadeiros e o interessante queridos que hoje nós vemos famílias inteiras sofrendo com as consequências desta guerra espiritual que está acontecendo eu e você que estamos aqui dentro por causa do Espírito Santo nós não estamos vivendo na intensidade da violência dessa guerra que tantas outras famílias estão vivendo lá fora porque não conhecem ao Senhor famílias estão sendo destroçadas por causa de fortalezas espirituais terríveis que estão sendo construídas por falta de conhecimento da verdade de Deus fortalezas que estão sendo edificadas diariamente por causa de comportamentos que tem se repetido pai de avô para pai de pai para filho famílias tem sido destruído pode passar a falta de relacionamento com Deus tem sido um grande problema para muitas pessoas qual é o problema a falta de relacionamento íntimo com Deus vou falar de novo a falta de relacionamento com Deus tem sido um grande problema para muitas pessoas lá fora que não tem conhecimento de Deus e para nós que somos cristãos a falta de relacionamento com Deus tem trazido grandes problemas famílias inteiras tem sofrido essas dificuldades que aparentemente são invisíveis mas são terríveis e esta guerra espiritual tem deixado muitas pessoas feridas destroçadas e outras tem ficado pelo caminho isso espiritualmente falando quantas pessoas você conhece que estiveram aqui e hoje estão longe da presença do Senhor quantas famílias você conhece que não existe paz dentro de casa não existe relacionamento dentro de casa quem é o teu inimigo é uma pergunta que eu te faço quem é o teu inimigo Efésios 6.12 responde portanto nossa luta não é contra seres humanos e sim contra principados e potestades contra os dominadores desse sistema mundial contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais contra quem é a nossa luta contra principados e potestades a nossa luta não é contra pessoas então eu e você precisamos aprender a lutar essa guerra espiritual a brigar nessa guerra espiritual como entrar nessa guerra espiritual como vivencer essa guerra espiritual o apóstolo Paulo quando fala para Timóteo o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim Timóteo o meu o meu final está chegado está chegando no dia de eu partir mas olha eu combati um bom combate completei a carreira e guardei a fé Timóteo está dizendo desculpa Paulo está dizendo para Timóteo o seu discípulo faça a obra que você tem que fazer continue sendo fiel continue sendo firme continue prevalecendo continue caminhando porque eu fiz isso eu caminhei dessa forma aquilo que eu me propus a fazer eu completei eu consegui executar com êxito porque quando ele fala combati fala de uma vitória no passado completei a carreira é algo do presente guardei a fé aquilo que eu me propus a fazer Timóteo eu executei com zelo faça o mesmo continue caminhando não desanime não desista continua faça como eu fiz eu combati o bom combate então queridos para lutarmos nessa guerra espiritual para fazer uma luta nós precisamos fazer como os soldados fazem conhecer o inimigo saber qual é a arma que ele usa qual é a estratégia que ele usa qual é a artimanha que ele usa de que forma ele vem contra nós jovens não se engane existe uma guerra espiritual que você está inserido neste contexto e você precisa saber que existe um inimigo que é astuto para contar mentira tudo que ele vai tentar fazer é te seduzir e você precisa conhecer as armas dele saber de que forma ele age não para ter medo mas para saber discernir quando aquilo se apresentar isto não é de Deus combata também esse bom combate firme no Senhor nós precisamos aprender a lutar essa guerra espiritual hoje quando você olha para as famílias o que você vê filhos filhos que não respeitam mais os pais que não prestam conta mentem pensando que o fato de estarem mentindo estão enganando seus pais ou que esta mentirinha branca não tem nada a ver filhos que não participam das responsabilidades da casa e quando participam da responsabilidade da casa reclamam murmuram tratam seus pais como se eles não tivessem nenhuma importância filhos filhos que são agressivos arrogantes autoritários sem afeto não são carinhosos com seus pais filhos que não tem mais preocupação nenhuma em saber se o pai precisa de alguma coisa o que ele quer é viver sua vida o que ele quer é tocar sua vida filhos que estão aqui caminhando com Deus filhos que estão andando com a palavra de Deus nas mãos filhos que estão servindo ao Senhor mas que não tem mais nenhum compromisso com seus pais não tem compromisso com a sua casa deixa eu dizer algo pra você filho pode até ser que seu pai tem errado com você e feito coisas terríveis com você mas você é cristão então se você é cristão o teu comportamento não é adequado eu até entendo que exista uma fortaleza uma fortaleza que tem afastado você dele uma fortaleza que tem dito pra você que ele não merece o teu amor que ele não merece o teu carinho que ele não merece a tua atenção mas existe um Deus que está pronto a restaurar o teu coração um Deus que está pronto a cuidar de você um Deus que está pronto a trazer libertação pra tua vida então não é justificável quando um filho se comporta dentro de casa como alguém que está fora como alguém que não tem parte daquilo como alguém que não tem compromisso com o seu lar como alguém que não tem compromisso com a sua casa filhos vocês precisam ter responsabilidade e compromisso com seus pais porque o mundo está vivendo dessa forma mas nós como homens e mulheres de Deus não podemos permitir que essas fortalezas espirituais nos façam viver da mesma forma que o homem que não tem Cristo está vivendo pai pai que não respeita o filho trata o filho de qualquer maneira sempre dando ordem mostrando a sua autoridade pai que não abraça o filho e diz meu filho eu te amo pai que pelo fato de trabalhar o dia inteiro se justifica por não dar atenção ao filho pai que não elogia o filho não agradece não gasta tempo com ele não procura aprender como se relacionar com teu filho não se preocupa em compreendê-lo não se preocupa em buscar entender porque o filho age desta ou daquela forma pai que só tem razão só ele está certo só ele tem direito por ser o cabeça da casa fortalezas espirituais queridos fortalezas mentais fortalezas emocionais que tem se levantado ao longo da vida e nós estamos aqui caminhando com o senhor salvo em cristo jesus mas andando cheios de fortalezas cheios de muros espirituais meu pai me tratava assim e agora eu trato meu filho da mesma maneira fortaleza espiritual que foi construído lá atrás tem um comportamento totalmente a margem totalmente diferente daquilo que deveria ser diante de deus praticando atos e atitudes que não convém que não são adequadas e então trata o filho quem manda aqui sou eu faço o que eu digo mas não faça o que eu faço é isso que a bíblia nos orienta é isso que a bíblia nos ensina e as mães porque eu falo de pai eu não posso deixar de falar de mãe mãe que é dona de casa tem que ser como ela quer mãe que dá ordem em todos mãe que chora e sofre por amor e não dá aos filhos a chance deles aprenderem com as suas próprias dificuldades mãe que não os trata como deveriam ser tratados está sempre cobrindo seus erros e as suas falhas mães que não corrigem com amor desejando o crescimento e o amadurecimento saudável são boas mães mas estão preocupadas com o que os outros vão pensar então escondem a verdade de si mesmas mães que escondem a verdade dos seus maridos para proteger os filhos mães que encobertam erros e a pergunta é quem foi que falou que se o seu pai souber o que você fez não é assim que a mãe fala se o seu pai souber o que você fez não sei não quem foi que disse isso que o pai não pode saber quem foi que falou que se o pai souber algo ele vai tomar uma atitude inadequada por que esconder os erros do filho por que não compartilhar mães que ao esconder o erro do filho pensa que está ajudando o filho não queridos não está ajudando está ocultando trazendo para si a responsabilidade daquele comportamento e impedindo ele de se responsabilizar pela atitude que ele cometeu o pai precisa saber sim o pai precisa participar sim o pai precisa compartilhar disso sim também existe algumas mães que são incapazes de olhar para a filha e dizer sim obrigado filho já viu aquelas mães que o filho a filha vai para a cozinha com uma boa intenção e aí na cozinha ela vai lá e mexe em tudo tira tudo no lugar gasta o óleo gasta o óleo gasta aquilo que tem aquilo que não podia gastar faz uma comida deixa lá o fogão preto deixa a panela suja deixa a vasilha cheia de bagulho a pia está cheia e a mãe chega de repente e a mãe olha ao invés de falar assim minha filha que legal você está trabalhando e ajudando a mamãe em casa ela chega e fala que bagunça é essa por que que você mexeu ali eu falei que não era para mexer você está fazendo errado está queimado está queimando não está bom está ruim não faça desse jeito você sabe que eu não gosto assim mães que não agradecem as filhas e aí depois reclamam que as filhas não fazem nada dentro de casa mãe que não chama a filha para perto e fala assim filha vem cá ó é assim que se faz ó faz aqui é assim mas quando o filho faz errado a primeira coisa que faz é apontar o erro e ao invés de motivar desmotiva ao invés de trazer alegria desanima paz que tudo que o filho faz não está bom só está bom se fizer do meu jeitinho ah que legalzinho fez igual o papai mas se não fizer igual o papai e eu me lembro que a minha filha está ali sentadinha não vou expor você não fica tranquilo eu me lembro que me lembrei agora tá ela começou a aprender a dirigir e eu sentava ao lado dela vai por aqui faz isso faz isso faz isso é você que está dirigindo não então mas pai que teima em é assim não queridos precisamos deixá-los a viver a sua própria vida precisamos deixá-lo a desenvolver a sua própria vida fortalezas espirituais que tem se levantado e isso tem acontecido em muitas famílias alguns anos atrás estava eu com a minha filha eu estava na cozinha eu e ela minha esposa trabalhando e nós batíamos papo nós conversávamos sobre um assunto referente a pais e filhos e ali na cozinha ela falou assim pai eu perguntei pra ela poxa tem tanta dificuldade tanto os pais e filhos com problema de relacionamento não consegue conversar não consegue bater papo e aí ela virou pra mim tinha os seus 20 anos mais ou menos ela falou pra mim assim pai o grande problema é que os pais hoje não se preocupam em olhar para o filho como pessoa mas olha para o filho como filho e esquece qual a sua idade eu falei pra ela a minha idade ela falou assim então a minha idade é tal eu tenho quase o senhor tem quase o dobro da minha idade a nossa forma de pensar é diferente nosso jeito de pensar é diferente as suas experiências são diferentes da minha como que a gente vai conversar como que a gente vai dialogar com pensamentos diferentes se o senhor não descer para entender como eu estou pensando ou se eu não subir para tentar entender como o senhor está pensando nunca nós vamos conversar e aí naquele dia eu e aí eu comecei a buscar entender como era a cabeça dela e toda vez que eu ia conversar eu começava a perguntar por que isso por que aquilo por que dessa forma por que age desse jeito queridos é muito importante nós fazermos isso sabe por que? porque hoje as famílias não conversam mais pais e filhos não conversam seja por causa do pai seja por causa do filho não tem importância da ordem mas você que está aqui comigo nessa noite eu quero dizer algo para você você precisa conversar com a tua família você precisa ter diálogo com a tua família você precisa conversar com o seu pai precisa conversar com a tua mãe você precisa conversar com o teu filho você precisa conversar com o teu marido precisa haver diálogo na família sabe por que queridos? porque se não existe diálogo não existe relacionamento quebrar fortalezas na família é olhar para si mesmo e não fazer a sua própria vontade isso é quebrar fortaleza na família quebrar fortaleza na família é olhar para o outro e se conhecendo se autocriticando você sabe que você não é melhor do que o outro isto é quebrar fortaleza de relacionamento se autocriticar no sentido de reconhecer que você poderia ter feito diferente que você poderia agir diferente que você poderia decidir diferente isto é quebrar fortalezas mas como fazer isso uma autoavaliação decidir decidir discernir pensar se autoavaliar se você tiver um genuíno relacionamento com Deus volto a dizer andar no poder do Espírito Santo é a resposta para quebrar as fortalezas na família andar no poder do Espírito Santo é a resposta para quebrar as fortalezas na família você e eu precisamos nos encher do Espírito Santo ter relacionamento com o Espírito Santo ter hábito de falar com Deus através da oração sabe quando você sai do lugar onde você está e você começa a desenvolver um relacionamento com Deus através da oração seja no teu quarto orando seja lendo a sua Bíblia buscando o que Deus quer falar com você buscando ter uma experiência com Deus através da palavra dele o que Deus está falando com você você vai ouvindo discernindo entendendo poxa não preciso mais fazer assim eu não devo fazer isso aqui não é adequado eu não posso mais agir assim isso aqui é bom para mim poxa se não foi bom para fulano pode não ser bom para mim eu vou agir dessa forma você vai recebendo informações a respeito do Senhor você vai tendo tempo de conversa com o Pai batendo papo com Deus trocando ideia com Deus pastor André como foi gostosa a quarta-feira como aquela quarta-feira fez a diferença na minha vida eu experimentei uma coisa pastor que há bastante tempo eu não experimentava ser simples com Deus sabe chegar diante de Deus e falar assim pai eu quero correr para tua presença e assim como a criança eu quero sentar no teu colo e sentir o teu abraço sentir o teu abraço me protegendo Deus eu quero ouvir a tua voz dizendo para mim meu filho eu estou contigo Deus eu quero te ouvir eu quero ter esse relacionamento contigo sabe de entender que o Senhor caminha comigo todos os dias eu quero dar as mãos ao Senhor Deus e andar pelas ruas sabe queridos buscar esse relacionamento com Deus através do louvor através da música sabe no momento em que você levanta as suas mãos e canta e a sua música não é as palavras que estão sendo repetidas tantas vezes através da melodia não são palavras que você olha e sabe o sentido delas e quando você diz Deus eu te amo o teu coração expressa isso Deus eu te amo mesmo você consegue se comunicar com Deus no teu coração quando você diz Deus eu te amo sabe quando você canta aqui dizendo tu és bom o teu coração comunica com o Espírito Santo e o Espírito Santo testifica no teu coração e você diz Deus é bom Deus é bom porque existe uma convicção no teu coração o Espírito Santo está comunicando isso para você queridos este relacionamento com o Espírito Santo faz as barreiras as fortalezas que foram construídas ao longo da nossa vida serem quebradas elas vão se quebrando se quebrando se quebrando se quebrando e você se torna uma pessoa livre para se apresentar diante das pessoas para se apresentar nos lugares onde você está para estar no meio da sua família sabe sem máscara sem máscara foi essa expressão que eu falei para o Senhor quarta-feira Senhor eu quero estar na tua presença sem máscara e olha quando você pedir Senhor eu quero estar na sua presença sem máscara tenha certeza Deus vai dar a você condições de estar na presença dele sem máscara quem vai destruir as fortalezas na tua vida é você mesmo através das suas decisões sendo ajudado pelo poder do Espírito Santo e eu convido você a ficar de pé pode ser que aqui hoje nessa noite enquanto a gente falava sobre fortalezas espirituais batalha espiritual porque queridos saiba existe uma guerra existe um adversário existe alguém que venceu por mim e por você mas a realidade que nós estamos caminhando nesse mundo tomando decisões caminhando ao lado de pessoas e muitas decisões que nós tomamos elas são consequências de fortalezas que foram construídas ao longo da nossa caminhada e você que está aqui nessa noite entende que existem fortalezas na sua vida e que você deseja ser livre dessas fortalezas que existem na tua vida e você diz nessa noite Senhor existem fortalezas na minha vida coisas que eu quero deixar de praticar atitudes que eu quero voltar a tomar ou deixar de fazer eu tenho tentado tentado que eu não tenho conseguido e eu não sabia que isso eram fortalezas que estavam na minha vida mas Senhor nessa noite eu quero quebrar essas fortalezas eu quero iniciar o processo de desconstrução de fortalezas emocionais fortalezas espirituais e fortalezas na mente eu quero ser livre de fortalezas que tem me aprisionado durante tempos e tempos e eu não consigo me relacionar na minha casa eu não consigo me relacionar com meus pais eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas eu não consigo me relacionar com meus amigos enquanto nós cantamos eu quero convidar você que deseja quebrar com esses tipos de fortalezas na sua vida a sair do seu lugar e com passos de fé vir aqui a frente e dizer Deus eu estou aqui quebra essas fortalezas na minha vida enquanto cantamos eu te dou essa liberdade para você sair do seu lugar não tenha vergonha e nem se sinta preso porque alguém vai olhar para você não queridos não tenha vergonha e nem olhe para pessoas olhe para o Senhor para a sua vida olhe para o que Deus quer fazer na sua vida Deus quer te ajudar a viver uma vida abundante Anderson então vamos assim Deus te abençoe Deus te abençoe diga para o Senhor só tu és santo não há outro ponto 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 Jesus só tu és santo só tu és santo vocês que vieram vocês que vieram aqui na frente põe a mão no seu coração e diga para ele Senhor só tu és santo não há outro ponto 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 Jesus tudo está preparado aqui a casa e o meu coração também tu és o único motivo que me fez chegar os filhos já estão chegando aqui agora somos dois ou três ou mais encontre meu coração disposto a queimar hoje todos os versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado só quero te falar teu é o reino e a glória pra sempre teu é o domínio e o poder amém amém teu é teu é o reino e a glória pra sempre teu é o domínio e o poder amém 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 só tu és só tu és Diga pra ele, só tu és santo Diga pra ele, só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo 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 Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Uma coisa vou perdi Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa vou perdi Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa vou perdi Deixa eu ficar Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Todos os dias O Espírito Santo O Espírito Santo Vem e fala ao nosso coração Acerca de nós mesmos Acerca de quem somos E na presença do Senhor Ele faz transformações Na presença do Senhor Ele traz mudanças Mudanças reais na nossa vida E você que veio aqui na frente Nessa noite Eu quero declarar por fé Na autoridade do nome de Jesus Fortalezas espirituais Estão sendo quebradas na sua vida Porque você está na presença Daquele que tem poder Para levar você A viver Uma nova caminhada No Senhor Uma nova caminhada Na presença do Senhor Põe as mãos no seu coração Pastor André Quero chamar os pastores Já com os presentes Para que nós podemos Gastar tempo agora Para que podemos gastar tempo Orando por cada uma Dessas pessoas que estão aqui Quero contar com as jaconisas Com as esposas Escolha um desses irmãos É aqui que eu me sinto Em vista tempo de oração Em vista tempo de oração O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus me falava Que não existem cadeias Que precisam ser reveladas Às vezes não conseguimos nem identificar Que ali existe uma cadeia Que ali existe uma resistência Que ali existe um muro Nós não conseguimos ver que é um muro Ó Deus Venha trazer Revelação Venha Senhor Venha mostrar Tudo aquilo que está em oculto Tudo aquilo que Ainda não foi percebido Ainda não foi compreendido Na sua totalidade Mas eu te peço Espírito Santo Venha agora Trazer um entendimento Porque existem cadeias Que nós precisamos desconstruir Cadeias que o teu Espírito Eu creio que vai derrubar nessa noite E já está derrubando Mas o Senhor falou ao meu coração Que existem cadeias que Nós precisamos derrubar Nós construímos Nós edificamos E nós precisamos colocar elas por terra Com a ajuda do Espírito Santo Com a ajuda da família de Deus Nós precisamos colocar ela por terra Isso agora Espírito Santo Nós clamamos o teu santo nome Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Traga a tona 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 Traga o entendimento Traga a clareza Tira tudo aquilo que está ali Camuflado Tira tudo aquilo que não está Revelado Já está habituado Acostumado A ver os problemas A ver as circunstâncias Mas que o teu Espírito Santo Que o teu Espírito Santo Possa trazer a revelação E nós declaramos E nós declaramos isso Em nome do Senhor Jesus Cadeias do chão Resistências do chão Corações abertos Para receber do Espírito Santo Por isso vem agora Senhor Venha tocar Venha tocar Venha tocar Venha tocar Venha ministrar Venha ministrar Em nome do Senhor Jesus Eu quero saber se existe Algum supervisor aqui Nessa noite Algum supervisor De grupo de vida Levante a sua mão Onde você está Vem aqui Nos ajude Quero chamar o Zé Fernando Se ele estiver na galeria Não sei se ele está Flávia Vem aqui Jacono Simone Nos ajude Põe as mãos E vamos orar por essas pessoas Vamos orar por essas pessoas Vamos investir tempo Os desafios não se levantam Da noite para o dia Eles levam tempo Eles levam tempo Até que a gente se acostume Com eles Até que a gente encontre razão Em cada um deles Mas eu creio que o Senhor Jesus Quer construir algo diferente Essa ministração Não veio à toa Mas ela veio para construir Um caminho Onde hoje não há E eu declaro Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Fortalezas quebradas Fortalezas quebradas Fortalezas quebradas Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Vem agora Vem agora Operar Vem agora Operar Vem agora Se manifestar Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Com a autoridade Que o Senhor derramou Sobre a igreja Nós declaramos Cadeias quebradas Fortalezas rompidas Nós declaramos Já caiu Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Vem o Espírito Santo de Deus Vem o Espírito Santo de Deus Você que está aqui na frente Abre a tua boca Começa a agradecer ao Senhor Começa a declarar Senhor eu creio pela fé Eu vejo as minhas cadeias Eu vejo as minhas cadeias sendo quebradas Cada resistência no chão Os problemas que eu consigo perceber Eu declaro esses problemas Caídos em nome do Senhor Jesus Eu declaro essas fortalezas no chão Começa a agradecer ao Senhor Jesus Abra tua boca e glorifica o nome do Senhor Abra tua boca e declare com fé Em nome do Senhor Jesus O Senhor é poderoso Para operar infinitamente mais Do que o que nós pedimos Ou pensamos Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Oh Adoramos aquele que faz O vento aos seus anjos Adoramos aquele que faz Somos seus ministros Somos seus ministros Não pegue o teu fogo Queremos o teu fogo Senhor Somos seus ministros Queremos queimar Queremos queimar Somos seus ministros Não pegue o teu fogo Somos seus ministros Queremos queimar Queremos queimar Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro conto, não há outro conto. Não há outro conto, não há outro conto, Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três formados. Encontro meu coração de susto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes que eu ando só quero te falar. Teu é o reino e o reino e a glória pra sempre. Teu é o reino e o reino e o reino. Amém Amém Cristo Jesus Se despiu de toda a sua glória Habitou entre nós Nos ensinou todas as coisas Morreu na cruz do Calvário e ressuscitou Nesse livro O livro mais vendido no mundo O Guinness não se preocupa mais em Mostrar que a Bíblia é um livro É o livro mais vendido porque A distância entre o primeiro e o segundo livro é tão absurda Que não entra mais na estatística Não entra mais na estatística Mas sabe o que vale disso aqui? Sabe o que vale? De tantos testemunhos De histórias de tantas pessoas Sabe o que vale? É saber que são pessoas que nem eu E são pessoas que nem você que viveram isso São pessoas falhas Que erraram E que acertaram São pessoas que viram E você precisa saber Que a sua história Ela continua Escrevendo a palavra do Senhor Jesus Ela continua escrevendo Jesus morreu e ressuscitou E o véu Que separava a intimidade Do homem com Deus Esse véu foi rasgado Foi rasgado E agora você tem acesso Para ter uma liberdade E uma intimidade com o Senhor Tão grande E algo que enquanto O pastor já estava ministrando O Espírito Santo Falou ao meu coração Ele disse Olha Existem cadeias Que serão quebradas Nessa noite Mas existem cadeias Que nós precisamos Derrubar Existem cadeias Que nós precisamos Colocar essas cadeias Por terra Isso o Espírito Santo Falou comigo E eu quero te Animar Eu quero te comissionar A derrubar Cada uma delas A derrubar Cada uma delas O véu foi rasgado E aquilo que era Uma barreira Que nos impedia De entrar No mais profundo Do relacionamento Com Deus Fazer com que Tudo fizesse sentido Foi Caiu Caiu por terra Eu quero te dizer Não permita Que mais nada Te impeça De viver Esse relacionamento Com Deus Nada 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 Mas que você tem Livre acesso Na presença do Pai Que não seja Dificuldade Com o Seu Pai Natural Que te impeça De ter um relacionamento Com o Teu Pai Espiritual Que não seja Os desafios De se relacionar Com as pessoas Que seja O impedimento Para essa comunhão Ser real Mas que nada Passa como Neemias O instrumento De um lado A arma do outro Uma motivação No coração A motivação A motivação De derrubar Aquilo que precisa Derrubar E erguer Aquilo que precisa Ser erguido Levante as suas mãos Eu quero me despedir Mas você Que está aqui Pela primeira vez Pela segunda Pela terceira vez Que está nos visitando Você que ainda Não é cristão Mas Frequenta os cultos Quero te dizer Que nós Estamos aqui Para orar Por você Para que você Aceite Jesus Como Senhor e Salvador Você pode procurar Um dos irmãos Que estão de azul Você pode vir aqui Falar com um de nós Pastores Com um dos diáconos Que estão aqui Que nós queremos Orar com você Amém Vamos nos despedir Pai Te damos graças Como é bom Servir A um Deus Que nos ama Como é bom Olhar para ti Olhar para ti Como é bom Senhor Deus Nos relacionar contigo Como é bom Como é bom Eu te agradeço Senhor Porque tu és um Deus Paciente conosco És um Deus Misericordioso Para conosco Ajuda-nos Deus Nessa caminhada Te pedimos Deus Que nos dê Uma semana Abençoada Em ti Uma semana Deus Cheia da tua graça Uma semana De experiências Uma semana De revelações Uma semana Que possa gerar Cura Em nós A partir da palavra Que foi liberada Nessa noite A partir da palavra Que foi liberada Nessa noite É o que nós Te pedimos Senhor Te agradecemos Amém Que Deus te abençoe Rica E abundantemente Uma boa noite Deus te abençoe Aleluia Glória a Deus Amém Amém Para nos Amém Obrigado.